Meu Sonic! Pessoal, esqueci, a gente mostrou uma coisa aqui. Estão na costa dele? Coitado aí. Já, já ele vai cansar, vai querer descansar. Na verdade, ele quer tomar banho. Fica louco, tá? Pra mim, eu tenho que você ter que me gravar um carro de 30 mil a altura pra acabar com o vento. Curta o canal do Eliabe, é o mundo do Eliabe. A risada dele, que engraçado. Você quase arrancou meus cabelos. Pai, deu uma cara de nuvem aí. Que que é isso, pai? Para, cachorro! Não, não é pra bater nele. Ei! Se você não sabe brincar com ele, deixa ele. Vê com que bateu nele. Vê com que bateu nele. Já estragou o vídeo. Já estragou o vídeo aqui. Vê com que bateu nele. Vê com que bateu nele. Vê com que bateu nele.